Respeita, respeita pra caralho, esse é o Galento Mandela Pra mim tu é uma espiga de São Paulo, caralho Caralho, 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 caralho Caralho, 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 caralho Chique, financia, putaria, putaria Chique, o Lílice financia, putaria, putaria Que tal desce, 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 piranha Que tal desce, 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 piranha Sonsucadão, corradão, 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 corradão do cu da novinha São seu radão, porradão, 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 porradão do cu da novinha Aqui, aqui, isso é o João, que eu me canto de sapato O minutinho tá passando e a mulher jogando a cara Manda lá ver o Ulisses, a perucação, o trafico é canhado e sim Dica, livre, trava, o Ulisses empurra tudo no caixota seco, tchau Dica, livre, trava, o Ulisses empurra tudo no caixota seco, tchau O Ulisses que socou nela, era gemelo, gemelo Ulisses que socou nela, era gemelo, gemelo A tropa que socou nela, era gemelo, gemelo Depois dessa noite, ela pede, tem casamento Caralho, 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 caralho Caralho, caralho, dançaria Puto, meu chique, financia, putaria, putaria Tio Ulisses, financia, putaria, putaria Vital 10, SS, 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 piranha Vital 10, SS, 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 piranha São 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 Fica lá ver o Ulisses, a pele de solto não fica canhado em cima Dica, livre, clava, o bichinho empurra tudo no caixota seco, tchau Dica, livre, clava, o Ulisses empurra tudo no caixota seco, tchau O bichinho que soco nela era gemelo, gemelo O Ulisses que soco nela era gemelo, gemelo A tropa que soco nela era gemelo, gemelo Depois dessa noite ela pede e tem casamento Depois dessa noite ela pede e tem casamento